Olá, a Manhã Cidade de hoje começa com a programação do primeiro dia da Festa das Neves, promovida pela Prefeitura de João Pessoa. A abertura das comemorações pelos 437 anos da capital será com a celebração da Santa Missa no Parque Solão de Lucena, às seis e meia da noite. Já às oito e meia tem a apresentação do padre Fábio de Melo. O evento segue até o dia 5 de agosto, com peças, exposições, shows, missas, oficinas e mostra de dança. A lista completa com horários e locais dessas atividades está no site da Prefeitura. E ainda falando em Festa das Neves, a CEMOB JP divulgou o esquema de trânsito e transporte durante todo o evento. Todas as noites, 20 agentes de mobilidade estarão em pontos estratégicos do Parque Solão de Lucena. Além disso, 15 linhas de ônibus vão ter as viagens aumentadas até uma da madrugada. Essa operação pode sofrer alterações de acordo com a demanda dos passageiros. E a partir das seis horas da noite, o trecho entre a Lagoa e a Avenida Getúlio Vargas será bloqueado. Com isso, todos os veículos serão direcionados do parque pela Avenida Pedro II. Depois, acessarão à esquerda, na Avenida Tabajaras. E seguirão até a Avenida Getúlio Vargas, por onde os ônibus vão até as plataformas de embarque e desembarque da Lagoa. E para terminar, uma notícia de esporte. Atletas apoiados pela Prefeitura de João Pessoa saíram com medalhas do Campeonato Pan-Americano Kids de Jiu-Jitsu, que foi realizado no último final de semana em Orlando, nos Estados Unidos. Estamos aqui diretamente de Orlando, onde nossos alunos Raira Mendes e Arthur Piloto representaram a Paraíba no Pan Kids, subindo mais uma vez ao pódio. E queremos agradecer ao Prefeito Cícero Senna pela ajuda nas passagens. E ao Governador João Azevedo pela Bolsa Esporte. Bolsa! Raira Mendes, de 13 anos, e Arthur Piloto, de 12, já chegaram em João Pessoa com medalhas de primeiro e segundo lugares. Raira é a primeira atleta do Nordeste vencedora da modalidade. Arthur conquistou o vice-campeonato e também acumula outras medalhas. Em competições brasileiras e até nos Emirados Árabes. Parabéns a todas! E não esquece que amanhã estamos de volta com o Manhã Cidade. Até lá!